O dia 15 de outubro é dia dos professores, uma profissão que precisa ser mais valorizada no nosso país. Vamos ouvir o comentário de Luiz Carlos Prates. Dia do professor é o que assinala o calendário hoje, uma data especialíssima. A meu juízo há dois tipos de professores. O que faz um concurso para salvar a pele, simplesmente ganhar estabilidade e salário, e o professor que tem no sangue esta coisa superior do sacerdócio do ensino, da docência. Este é o que nos acompanha pelo resto da vida. Todos nós lembramos de um ou de outro professor, se não de mais de um ou de outro, porque estes professores não apenas nos ensinaram aquilo de que iríamos a precisar para o exercício de uma atividade profissional, mas nos nortear o caráter para uma vida de qualidade. Dia do professor. O professor no Brasil, desprezado, mal pago, desdenhado, enfrentado por pais estúpidos, que quando o filho é, por qualquer razão, advertido em sala de aula, vão lá tomar satisfações do professor. As direções não protegem devidamente os professores em sala de aula. E estamos vivendo este viva da pátria. Professores acuados, surrados, com os carros riscados, desprezados de toda sorte. Vírgula. Por quem? Exatamente pelos maus alunos. Você acha que um bom aluno maltrata a professora, deixa de ser uma pessoa atenciosa e simpática ao professor, à professora? Claro que não. São os vagabundos de sala de aula, os mandriões, a grande maioria. Mas protegidos pelos pais que os mal educaram. Esta é a grande questão. Se quisermos uma nova pátria, não basta trocar a presidência da República ou o governo de Estado. Precisamos reforçar, qualificar, reconhecer o ensino. A sala de aula, o professor bem treinado, motivado, bem pago. As escolas devolvendo aos professores o poder que é inerente a eles em sala de aula. Caso contrário, nós vamos continuar com este viva da pátria. O professor entra em sala de aula assustado, constrangido e de cabeça baixa, num certo sentido. Porque a magistratura do magistério, a esta ninguém chega perto. Quando o professor é professor, ele é o supremo da pátria. Bom dia dos professores para os professores.